Oi pessoal, Ariel aqui Então galera, o nosso canal começou eu fazendo os best covers E faz tempo que eu não faço Geralmente eu faço tudo sozinho Dessa vez eu contratei uma galera Pra filmar, pra editar Pra fazer tudo pra mim, pra me ajudar um pouco É... Porque a correria tá muito grande E hoje é o grande dia Eu escolhi algumas músicas E agora são 9 da manhã E eu já tô aqui praticando elas Pra sair tudo direitinho Na hora da gravina Se vocês quiserem acompanhar todo o processo de gravação Making off, entre aspas Da parada É só continuar assistindo o vídeo Música Música Vamos começar galera Aqui olha o Moizinho ali atrás O André aí Música 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 Olha só que eu vi uma pijinha Porque você sabe que eu vi uma pijinha Música Música Estamos aqui no Sonic Studios Do meu amigo Moizés Oliveira Tá ali no aquário ali ó Aí conhece A gente tava aqui gravando A nova temporada de best covers pro canal Vou levar vocês lá com o Moiz Que é aquele que tava lá no outro vlog Que eu acompanho, que ele cantou Ele também é técnico de áudio Professor de áudio O cara entende muito Tá me dando essa força Bora lá com ele Música Baixo natural, um grande abraço aí E curte o vídeo do cara, o cara é bom O cara é bom Eu usei aqui o meu rig Da Aguilar Esse rig aqui ó São duas caixas SL 112 E um cabeçol de Tony Hammer Usei a fonte da Fire E esse pedal aqui Na Dark Ness Então é isso galera Esse foi o nosso segundo vlog Espero que vocês tenham gostado De ver como é que funciona Na hora da nossa gravação Dos best covers Dessa vez foi um pouco diferente Que teve a galera da filmagem e tal Espero que vocês se inscrevam no canal Larguem o joinha aí embaixo E deixem nos comentários Sugestões dos próximos vlogs O que vocês queriam ver Até pra ajudar a gente Na hora de decidir E no mais é isso Vamos em frente Sigam a gente nas redes sociais E tamo junto Até a próxima Abraço Música 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 Música